Uriarte, móveis de categoria, você vai entrar nessa loja e vai falar Hummm, vou gastar uma dinheirama... Não é nada disso, né? Se você facilita, tem até quanto? Até 10 vezes Na fabricação própria, na parte de estofado, né Uriarte? É isso, né? Garantia na estrutura? Até 10 anos Legal, agora eles tem uma promoção meio doida aqui, eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou mostrar um preço aqui, ó A promoção é em cima desse conjunto de estofado Então vamos supor que você queira esse conjunto 3 e 2 lugares 2 lugares Caponeia, almofada solta Espuma soft Hiper soft Hiper soft, macia, macia, macia Eu posso trocar o tecido se eu quiser Almofada solta Quanto que você faz? 10 de 99 reais Um conjunto por 10 de 99 Um conjunto por 10 de 99 Não é uma coisa de louco esse preço? Agora por exemplo, você viu o Puff ali Mostra rapidinho, não sei se dá pra mostrar, Luiz, o Puff Ah, eu quero levar o Puff também Saber que você pode ganhar esse Puff Vou te mostrar como Vem cá Então, olha nesse dado Aqui você ganha vários prêmios Almofadas Puff Capitoneu Puff Mesaninho O que você faz? Você vai jogar o dado Vamos supor, comprei lá, joguei o dado Pimba O que eu ganharia? Ganhei o mesaninho Ganhei mesmo, é? Ganhei mesmo Então, comprou o conjunto Você tem a chance de jogar o dado Tá? No conjunto Não, promoção maluca Vem cá Vamos dar mais um pouquinho Vou mostrar dois preços rapidinho Que meu tempo é curto Vou mostrar duas poltroninhas, BG Primeiro essa daqui Capitoneu com preço muito bom Esse é o melhor preço de São Paulo No Capitoneu Quanto é que você faz? Tá cinco de trinta reais Pode mudar o tecido Tecidos da linha A Legal, tudo com tecido da linha A Aqui, ó A poltrona da mamãe É a eterna promoção Você ganha o porta-mamadeira Qual o preço? E paga cinco de vinte e sete reais Mas tem que provar que é mamãe Ou com a barriga ou com o exame Ou com o exame De segunda a sexta Da nossa tarde a vinte Sábado e domingo Das dez às dezenove Uriarte Ministro Jesuíno Cardoso 505 No Itaim Fone Oito dois nove Cinco três Quarenta e quatro Vem aqui Vem aqui